Nesse último bloco do C Notícias nós vamos falar de uma ação bastante bonita e louvável de um grupo de jogadores aqui de Linhares que resolveu se unir para promover um quadrangular de futebol no próximo final de semana para arrecadar alimentos que serão doados a famílias de pescadores de regência que estão sofrendo em função desta tragédia ambiental no Rio Doce. Para falar conosco sobre essa ação eu converso com um dos organizadores, o ex-jogador técnico de Linhares, Gustavo Breda. Tudo bem, Breda? Tudo bom, prazer estar aqui. Como é que surgiu a ideia de promover esse quadrangular, esse mini torneio aí? Então, né, acho que devido ao desastre que aconteceu no Rio e as dificuldades que o povo de regência está passando, a gente ficou comovido e a gente se juntou ali no nosso grupo de amigos ali, que a gente toda quarta-feira a gente está ali brincando e sempre no final do ano a gente sempre reúne para fazer uma festa, um churrasco e nós decidimos que ao invés de gastar o dinheiro, né, para gastar com uma carne, com uma bebida, a gente teve essa iniciativa de levantar alimentos para que possa estar ajudando a quem está precisando lá em regência. O útil é o agradável, né? Justamente. Ajudar essas famílias aí. Agora, quem vai participar desse torneio? Bom, eu sei que você, você vai participar e quem mais? O Ratinho, inclusive, né? O Ratinho, a gente fez o convite também para o William, a gente vai chamar o Igor que está aqui na cidade também. Bacana, para brilhantar ainda mais a festa, né? Com certeza, é um jeito também de chamar o povo também da cidade para estar lá acompanhando. E quando é que vai ser exatamente? Vai ser sábado a partir das 14h30 no Campo do Vasquinho. No Campo do Vasquinho. Isso. Aí, bom, quem quiser ir assistir pode ir, se puder levar um quilo de alimento, então é melhor ainda, né? E quem joga futebol, que quiser participar, a única taxa de inscrição é levar um quilo de alimento. Se você que joga seu futebolzinho aí, amador aí, queira participar, você pode chegar lá e se inscrever doando um quilo de alimento que você vai fazer parte das equipes. Pois é, e esse material todo, né? Esse alimento todo depois será levado para essas famílias, né? É, será levado, a gente já conseguiu aí o transporte aí, inclusive tem a agradecer aí a força que o Fábio está fazendo aí. Agilizou tudo, né? Para que possa ser levado o alimento e para que possa ser arrecadado o maior número possível. Bacana. Para quem não sabe, o Breda é ex-jogador de futebol, hoje é técnico do Linhares, já jogou no Vasco da Gama, né, Breda? Joguei, passei 10 anos da minha vida lá. Jogueiro, né? Nosso Vasco da Gama que está na segunda divisão, mas enfim, né, mais um projeto para o próximo ano. Breda, vamos falar agora de futebol, falar do Linhares, né, você como técnico, como é que está a preparação aí para o ano que vem, o próprio Capixabão começa em janeiro. Eu tenho conversado muito com a Dauta, né, a minha vontade era ter começado já no início de dezembro, para que a gente já possa estar bem fisicamente e não começar em cima da hora, mas pelas dificuldades que todo clube aqui no estado está passando, em termos de financeiramente, né, a gente chegou num comum acordo que a gente possa estar iniciando as atividades no dia 21 de dezembro. Segunda-feira que vem, né? Segunda-feira que vem. A gente nota que ao longo da história, quem começa a se preparar com antecedência, né, com mais tempo, acaba tendo mais fôlego ao longo do campeonato. Sim, e quem começa depois, você tem que ser, as primeiras partidas, né, sempre a gente passa com muita dificuldade, porque falta perna, preparo físico, conta muito no início do campeonato. E esse preparo vai vir somente com o decorrer do jogo. O Linhares pretende trazer alguma figura de destaque ou vai apostar na prata da casa e fazer uma mescla aí, como é que vai ser? O Linhares sempre sai na frente das outras equipes devido ao fator casa, né, tem muito jogador bom aqui na cidade. E a base é sempre mantida do Linhares. Então, assim, a gente pega por começar tarde, mas também a gente tem um lado positivo, que é manter sempre a base. Eu quero contar muito com o Paulinho Pimentel, tem entrado em contato com ele, né, a Dal também tem que conversar. Não tem ninguém no estado melhor do que ele para fazer gol. E está aqui do lado, gosta da cidade, quer ser campeão, não foi campeão estadual ainda, ele quer se aposentar, mas quer ser campeão. Que bacana. E quer defender mais uma vez a camisa do Linhares. Pois é, em 2011 chegou bem perto, foi vice-campeão, né? Você estava naquela equipe ainda como jogador. Estava, estava na equipe, foi minha despedida, chegamos bem perto, ainda batemos na trave. É, quem sabe agora em 2016, né? Mas esse acerto com o Paulinho ainda não está feito, né? As conversas estão sendo, continuam, né? É, só falta ainda o lado financeiro, né? Porque a vontade dele de estar aqui é enorme. É, é um jogador que, que é um amigo que eu fiz no futebol, e ele falou, Breda, por você, eu estou aí, mas tem que ver o lado financeiro também. Então, falta só esse detalhe aí, a Dal está correndo atrás de algum patrocinador, para que a gente possa fechar uma rádio possível com o Paulinho. Que bacana, que tenhamos uma equipe forte aqui para representar a nossa cidade no Capixabão. Mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do esporte também, Breda, vocês planejam um evento agora no futebol e para esse final de semana, né? Como é que vai ser isso? É, é um esporte que está crescendo muito aqui na cidade. Se você for no BNH à noite, no Aviso, no Conceição, está todo mundo praticando. Inclusive, as mulheres também estão procurando a prática do futebol. Feminino aí é todo vapor, né? Então, está crescendo muito. E para promover ainda mais esse esporte, a gente está organizando uma clínica que começa na sexta-feira. Sexta que vem agora. Sexta-feira agora, dia 18, dia 19 pela manhã e dia 20 pela manhã, tudo no complexo do BNH. Vai estar vindo o professor Cícero, que é um professor que tem um centro de treinamento lá em Vila Velha. E conseguimos trazer quatro garotos, são duas duplas, duas do Flamengo e duas duplas lá de Vila Velha para estar aqui... Passando o conhecimento, né? Passando o conhecimento, demonstrando também. Que legal. Serão três dias, então, né? Serão três dias também. Uma oportunidade que não pode se desperdiçar. Não é todo dia que tem uma oportunidade. Não é. Foi muito difícil trazer essas meninas, entendeu? Porque estão sempre em competição e quando não estão em competição estão treinando, porque vivem do futebol. Mas, ao saber que a gente quer promover o esporte, ela abriram mão dos campeonatos, dos torneios que iam ter para estar aqui para divulgar o esporte. Para poder ampliar a visibilidade do futebol. Bom, eu quero agradecer muito aqui ao Gustavo Breda, técnico do Linhares, ex-jogador, zagueiro, um dos melhores zagueiros que eu vi atuar aí na região, né? Destaque no nosso futebol. Falando dessa ação importante que acontece no próximo sábado, essa iniciativa. Aliás, parabéns a vocês que estão organizando esse torneio, tá? E esperamos que muitas doações cheguem. Mesmo você que não vá jogar, não vá participar como jogador, leve lá um quilo de alimento para poder ajudar essas famílias que tanto estão sofrendo. Brenda, mais uma vez, obrigado pela presença, viu? Obrigado, eu queria convocar todo mundo para estar lá no Vasquim e, se puder, que posso estar ajudando o próximo. Tá, Jó, é sábado, duas da tarde. Só deixar um telefone aqui, né, de contato para informações, quem quiser tirar alguma dúvida, é só ligar para o 999-03-2900. 3-9 aí, 9-9-9-0-3-29-0, falar com o Fábio. Esta edição do Sim Notícias está terminando, você, claro, pode deixar a sua sugestão de reportagem, de entrevista, no nosso e-mail, pautalinhares, arroba, redesim.com, acesse todo o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com, barra, TV Sim Linhares, ou no nosso canal direto no YouTube. O nosso telefone é o 3373-2000. Muito obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. E aí Obrigado.